A área plantada cresceu pouco mais de 0,2%, passando para 61 milhões de hectares. Apesar de terem apresentado queda na produção, milho e soja continuam ocupando os primeiros lugares na produção de grãos no país, representando 88% de tudo que é cultivado. O produtor observa uma série de fatores. Ele observa o estoque, ele observa a entrada da safra do primeiro, ele observa preços, ele observa a paridade de exportação, ele observa custos. Então o produtor é sábio. O produtor hoje é muito profissional. Então neste momento o produtor está entendendo que há uma oportunidade em outras culturas em detrimento ao plantio da área de milho. O destaque ficou por conta do algodão, com aumento de 17% na produção, chegando a quase 2 milhões de toneladas e 1 milhão de hectares de área plantada. A produção de algodão é excepcional e isso em função basicamente da rentabilidade que nós tivemos no ano passado. O ano passado foi um ano de alta rentabilidade no algodão. Por exemplo, a região daqui de Barreiras, que é a segunda maior produtora de algodão do país, viveu três anos de problemas climáticos. Nos anos anteriores, no ano passado teve uma colheita recorde, recuperaram a rentabilidade e realmente isso estimulou a produção.